olá pessoal bem vindo ao canal artístico hematóide muito além das juntas tudo bem com vocês hoje é sexta-feira e o vídeo de hoje gente vai ser um vídeo bem curtinho porque é um vídeo que fala sobre as doenças que garante alguns benefícios para quem vai comprar um carro é você vai falar mas eu tenho muita dificuldade de comprar nem carro mas é bom então informado né gente então o primeiro vídeo do canal que fala sobre isso e você que vai comprar um carro você vai ter uns benefícios aí que eu tenho certeza que você vai gostar de ver esse vídeo você que sofre de algumas doenças autoimune de alguma doença autoimune tem intenção de comprar um carro então assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai tirar suas dúvidas e se você gostar no final você deixa o seu like se você não foi inscrito no canal aproveita para se inscrever que você vai ter bastante informação aqui sobre doenças autoimune então vamos ver o vídeo deixa eu ver qual é o tema dele é as 30 as 30 doenças são 30 doenças autoimunes que garante aí desconto em carros novos principalmente no imposto do ipva então veja o vídeo até o final e depois a gente eu vou voltar no final do vídeo para a gente conversar mais um pouquinho então bora lá para o vídeo pois eu volto você sabia que existe aí mais ou menos umas 30 doenças que garante aí descontos em relação ao carro novo se você pretende comprar um carro novo você pode ter direito a desconto com insensão de imposto e talvez nem esteja sabendo a questão é que ao contrário de que muita gente pensa o benefício da insensão fiscal não abrange apenas pessoas com deficiência física mas também portadores de doenças que provocam algum tipo de limitação isso mesmo é em relação a portadores de limitação você pode requerer insensão dos impostos que é no caso do imposto sobre produtos o icms o ipva e você pode também tá requerendo isso aí e você nem sabia que você podia as doenças como câncer de parte de cê pacto é pacerson por problemas graves de colunas diabetes HIV positivo imofólicos artrodese escoliose artrite reumatoide hérnia de disco artrose derrame bursite tendinite estão nas listas dos das enfermidades aí que pode requerer esse benefício no total já são 100 milhões de brasileiros que podem ter direito a comprar um carro zero quilômetro com insensão de imposto para solicitar esse benefício é necessário inicialmente de gestão de par estadual de trânsito no caso detran e solicitar junto à perícia médica o laudo atestando a condição de deficiência ou portador de patologia com o laudo em mão você deve procurar em seguida receita federal para requerer essa insensão do ipi no caso do icms e do ipva você deve se dirigir à secretaria estadual de tribução e pedir a insensão o processo dura e eu em média uns 30 dias então eu vou repetir aqui algumas das doenças aí que você pode ter direito se você tiver essa doença você pode aí tá pedindo insensão desses impostos no caso de carros novos tá pessoas computação artrite reumatoide artrodese artrose pessoas que sofreram avc acidente vascular encefálico autismo alguns tipos de câncer doenças degenerativas deficiência visual mental doenças neurológica encurtamento de membros e má formações esclerose múltipla escoliose acentuada lesão por esforço repetitivo repetitivo perdão linfomas lesões com sequelas manguito rotar o rotador tem a retirada da mama que no caso as mulheres que fez a mastecotomia nanismo pessoas com neuropatia diabética paralisia cerebral para 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 Parkinson como havia falado poliomielite próteses internas e externas exemplo joelho quadril ou coluna pessoas que tem nessas próteses problemas na coluna quadrantomia que é relacionado ao câncer de mama renal crônico com uso de fitula síndrome noturno de carpo é a taliodomia tendinite crônica a tetraprecia e a tetraplegia tá são nomes bem difíceis mas doenças muito graves né gente infelizmente então é mais um direito aí para você que tá requerendo comprar um carro novo né e tem aí os seus direitos também em relação a esses descontos impostos aí tá bom gente espero muito ter ajudado tirado alguma dúvida aí fiquem com Deus tiver mais alguma informação quiser mais informações deixe aqui nos comentários o like não é inscrito no canal aproveita para se inscrever e de sua opinião aqui embaixo o que você acha em relação a isso e até o próximo artrite hematóide muito além da juntas fiquem com deus tchau tchau E aí gente não é legal a gente saber que a gente tem de mesmo que não vá comprar nada mas é bom a gente está informado de saber que a gente tem direito a muitas coisas né se você gostou você tem alguma dica alguma informação de mais algum vídeo relacionado deixa aqui nos comentários tá bom espero muito que esse vídeo tenha tirado a sua dúvida e seja muito bem-vindo muito bem-vindo a você aí do canal que já é inscrito meu amigo minha amiga e se você não é seja bem-vindo também se inscreva é de graça você não vai pagar nada você só lá clica no inscrever aqui embaixo na descrição do vídeo já tem um link que vai direto para você se inscrever você se inscreve você vai ver tem muito vídeo aqui relacionado a todas as dúvidas em relação a doenças autoimune eu sei que você vai gostar tá bom e se você tiver alguma dúvida quiser deixar nos comentários ou ir lá nas nossas redes sociais tem um instagram lá você pode deixar lá no direct ou vai no grupo na fanpage fica à vontade interage com a gente aqui comigo a renata e eu vou prometo responder tá gente eu gosto de responder é mais é no vídeo tá sempre no final do vídeo eu gosto de falar com meus inscritos então fica à vontade aí para deixar a sua dúvida ou deixar compartilhar compartilhar informações sua né do seu problema de saúde você foi no médico o que você tá usando o exercício você faz alimentação que você faz é muito bem vindo aqui a sua opinião tá bom é eu quero mandar eu vou mandar mais é abraço tá gente vou mandar um abraço para maria célia e um beijo maria célia tá tudo bem com você é para seca e seca e seca meu amor como que você tá tá tudo bem e como foi lá tudo certo depois você fala para mim para dona fran e dona fran já tá sem por cento de novo vamos que vamos hein é deixa eu ver quem mais aí e para minha amiga tati ribeiro beijo tati como que você tá meu amor tá tudo bem a seca tá comentando sobre a munhequeira aquela a uso da munhequeira ajuda a amenizar as dores do punho ajuda sim principalmente portadores do a da síndrome do túnel do capo que às vezes eu tenho essas crises e eu uso e é muito bom porque que ela vai fixar lá ó ela vai travar aqui você não que a gente não impulsa a gente esquece né mexe lá nossa a gente vê até estrela tratador né e é sempre bom mesmo é muito importante ajuda muito tá eu não sei se eu respondi a seca cada um que me responde renata é muito importante é porque tá correspondendo os outros eu vi a gente tá tão perdida eu não sei sobre o que que eu acho que é sobre aquele vídeo do exercício né seca não lembro se respondi você mas eu respondo de novo tá perguntando chover sobre o que que é é que ela tá falando eu acho que eu falei no outro vídeo que ela tá falando que ela faz academia e faz primeiro alongamento é importante primeiro alongamento muito bem seca e depois ela dança uma zumba ai que legal isso faz mal para quem tem a faça tudo dentro dos mil e eu acho que não desde quando que legal a zumba tão divertido dizem né nunca fiz que legal seca faz mal nada que faz mal a gente ficar parado lamentando é isso aí seca muito bem faz mal nada faz no seu limite só não pode extravasar porque depois no outro dia a gente amanhece toda crocante né seca abraço para você faz mal nada mas é bem tá deixa eu ver que mais e mais pessoas também mandar um beijo um abraço para me finalizar o vídeo tá gente gente eu tô vendo aqui um um comentários já de vídeos anteriores bem anteriores que agora eu vou começar a pegar pra mim pra mim ler e falar com o pessoal tá você quer falar nossa mas esse vídeo é antigo e mais é importante falar com o pessoal né gente eu queria mandar um grande beijo pra eliane moreira beijo eliane eliana e a eliana tá falando deixa eu só erguer mais aqui a eliana tava falando que ela tava quase quatro meses sem andar mas agora graças a deus ela está bem melhor que bom meu amor força aí pra você é que dê tudo certo tá a nilda fernandes beijo nilda que ela tá falando muito bom esses vídeos há nove anos que ela faz tratamento mas no vídeo que ela tá tirando as dúvidas deus deus abençoa todos vocês ô nilda muito obrigada pelo carinho grande beijo pra você tá nilda fica com deus interage com a gente sempre aqui tá deixa eu ver é e ela tá dizendo a isa isa mara rego do nascimento que ele faz beijo isa mara tudo bem com você ela tá falando que no fim da noite a intensidade aumenta tá falando na dor né só deus é tem tem se a doença tá ativa realmente tem pessoas que assim é geralmente no geral é na parte da manhã né que a pessoa tá lá a noite toda numa posição só então daí ela levanta e já tá tá bem dolorida aí no decorrer do dia vai dando uma lubrificada e nas juntas e vai melhorando vamos dizer assim né o isa mara mas tem gente que a noite já começa tudo de novo grande beijo pra você melhora como que você tá deixa aqui nos comentários pra gente saber tá um abraço pro josé luiz um abraço da luiz tudo bem com você a silvana cristina timóteo vikoski e aí silvana tá tudo bem com você como que você tá espero que esteja tudo bem com você tá e é isso aí gente espero muito que vocês tenham gostado coloquei um vídeo a mais nessa semana na terça-feira né então foi vídeo segunda terça quarta e sexta vou ver se eu consigo fazer todos os dias vamos lá vou ver se coloco quinta agora né vamos pra gente interagir tá se vocês quiserem participar aí das redes sociais fique à vontade você que tá chegando agora gostou do vídeo tá tem muitos vídeos aqui no canal são 155 vídeos pra você ver tudo relacionado a doenças autoimune lembrando que eu tô dando uma repaginada nos primeiros vídeos do canal tá e você deixa a sua dúvida a sua opinião deixa aí compartilhe com a gente aí as suas informações pessoais em relação a sua doença autoimune se você tá fazendo um tratamento diferente qual é o seu fator hematóide se você tem lúpus fibromialgia ou outra doença você coloca aqui nos comentários compartilhe com a gente que a gente interage todo mundo aqui no canal tá bom e seja muito bem vindo como mais uma vez a todos os novos inscritos e interage com a gente aí galera né e aqui embaixo vai estar se você não é inscrito vai aqui embaixo na na descrição do vídeo vai estar um link que você entra direto e se inscreve gratuitamente você não paga nada tá bom vai lá no instagram no twitter no facebook enfim fica à vontade e até o próximo artrite compartilha o vídeo se você gostar você conhece alguém que tem alguma doença autoimune mostra pra ela o canal compartilha o vídeo fala vai lá se inscrever você vai ter bastante informação bacana no canal fiquem com Deus bom final de semana que Deus abençoe a todos vocês segunda-feira eu volto com mais vídeos e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas beijo gente nossa alça do meu tá todo bagunçado e até o próximo artrite hematóide muito além das juntas fiquem com Deus fui ласт amaba muito além das juntas amasa amaba amaba com mais quem senti testemuncia próximos partida aqui ela porêm tiempo